Aonde conhecer homens com poder aquisitivo mais alto? É no lugar certo, no momento certo, na hora certa que você vai conhecer a pessoa certa. Se você quer um homem próspero, então você tem que criar situações as quais você tenha mais possibilidade para conhecer esse homem. Se você quer conhecer um homem próspero, indo no botequim, na esquina, né, pagodeiro, aonde tem gente ali tomando a pinguinha de responsa, né, com o torresmin, pode ser muito divertido, dificilmente você vai conhecer um homem próspero no lugar desse. Hotéis de luxo, tem muitas garotas de PG, de fato tem, mas você não é, você não está ali, né, não vai ali para conhecer alguém, para te pagar para você ir para o quarto com a pessoa. Mas eu digo para vocês que é uma dica maravilhosa, porém, em hotéis de luxo, hotéis, digamos, cinco estrelas, não interessa a cidade que você está. Os dias para você ir ali para conhecer homens de negócios que estão a trabalho é de segunda a quinta. Guarda essa dica. Vai depender do seu comportamento, da maneira que você está vestido, da maneira que você vai se dar ali. Estejam sempre preparados. Está com o cabelo bonito, está com o rosto com uma leve maquiagem, está com uma roupinha composta. Porque é aquela questão, a prosperidade chama prosperidade, né, então é tudo um conjunto. Trabalhe na aparência de vocês, no comportamento de vocês, use roupas que favorecem vocês, que deixam vocês bonitas, sensuais, não sexy demais. Vocês estão na escola aqui de ex-trouxa e de mulheres prósperas, mas mulheres empoderadas, que fazem as coisas direitinho. Vocês estão na escola aqui de ex-trouxa e de mulheres prósperas, mas mulheres empoderadas, que fazem as coisas direitinhas, 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 que fazem as coisas direitinhas,